Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Ao professor Círculo Lima, nosso mestre. Dizem alguns que tudo que Platão disse, escreveu, ou que se segue dele na história do Ocidente seria apenas uma espécie de comentário de nota de rodapé. Talvez seja meio exagerado dizer isso, mas eu acredito que isso representa um pouco a potencialidade da filosofia de Platão para os nossos tempos. E nesses tempos atuais, eu penso que cada vez mais é importante nós retomarmos a filosofia grega e especialmente Platão. Bom, o título da palestra com o Círculo Lima é Platão, monista ou dualista? É uma atividade que se insere dentro do nosso programa de pós-graduação em filosofia da Unicinos, com o nosso mestrado e o nosso doutorado. Promovido também pelo Núcleo de Filosofia e Literatura da Unicinos. E há uma palestra, então, que está sendo apresentada via online e está no endereço avsd.unicinos.br.ad. Então, transmitida por esse site e ela será gravada. Então, nós vamos ter o prazer de vermos realmente e depois poderemos ver essa palestra virtualmente e, obviamente, como diz o Círculo Lima, vamos ter o prazer, então, de poder discutir aqui realmente. Círculo Lima, é um prazer e uma alegria e é contigo, então, que está a palavra. Platão, monista ou dualista? Senhoras e senhores, muito boa tarde. Num dia de sol como hoje, luminoso e esplendorante, os convidados de Menon se reuniram à sombra de uma árvore para tomar um bom vinho juntos. Beber juntos. Em grego é simposion. E em todo bom, simposion, beber juntos. Para que o vinho fique melhor ainda, tem que haver uma boa discussão filosófica. Então, lá na chácara de Menon, nos arredores de Atenas, começa a discussão sobre a origem das ideias. E, dentre os hóspedes reunidos ali por Menon, o anfitrião, um grupo diz que as ideias vêm de fora. O outro grupo diz que as ideias não vêm de fora, vêm de dentro. Os que dizem que as ideias vêm de fora, argumentam dizendo que a gente olha para uma coisa, uma cabra, e diz, isto é uma cabra. Olha para um retângulo e diz, isto é um retângulo. Olha para um círculo e diz, isto é um círculo, ou aquilo é um homem. Vêm de fora, alegam eles, através dos sentidos. E são os sentidos, principalmente os olhos e os ouvidos, como que as portas de entrada pelas quais aquilo que está lá fora, entra para dentro de nós, em nosso conhecimento. Um outro grupo, oposto, diz que as ideias não vêm de fora. Aquilo que está lá fora, está lá fora, mas as ideias não vêm de fora. Tanto é que o matemático senta e, sem olhar nada, ele tem o triângulo. E o triângulo pensado pelo geômetro não é o triângulo que a gente vê lá fora. Porque o que a gente vê lá fora tem sempre uma dimensão, cada lado. Tem sempre um ângulo e a gente tem que ir lá medir a dimensão, comprimento de lado e o ângulo. Ao passo que o geômetro fala em triângulo, e a gente não sabe se é grande, médio, pequeno, mínimo. O triângulo do geômetro não tem tamanho. Ao passo que o triângulo, no mundo real, sempre tem tamanho. E, ademais, o geômetro diz que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. E ele não precisa ir lá medir. Se o conhecimento viesse de fora, cada vez que a gente vai medir um retângulo, teria que ir lá medir. Não, isso aqui são 45 graus. Isso aqui são 90 graus. Então, agora a gente soma os ângulos e tem a soma dos ângulos de um retângulo. Só que, na vida do mundo sensível, o ângulo raramente é perfeito. É um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ao passo que o ângulo do geômetro é absolutamente exato. Se o triângulo é pensado e não há uma dimensão, é um triângulo que explica e que vale para todos os triângulos que de fato existem. É um retângulo que se aplica tanto à porta quanto à janela. Este retângulo, este triângulo, não vem de fora. Inclusive porque eles não estão no espaço e no tempo. Dá então o segundo grupo afirmar, e tem bons argumentos para dizer, que as ideias não vêm de fora. O primeiro grupo diz que as ideias vêm sim de fora. O segundo grupo diz que não vêm de fora e sim de dentro. E o argumento do primeiro grupo é o senso comum. Tudo indica que eu preciso abrir os olhos para enxergar alguma coisa. Mas o argumento do segundo grupo parece ser mais forte ainda, muito mais forte. Porque o triângulo pensado não tem dimensão. Ele vale para qualquer triângulo. O retângulo pensado se realiza no mundo real de mil maneiras diferentes, com tamanhos diferentes. O retângulo pensado está fora do espaço de tempo. E com isso, os dois mundos entram em oposição. As duas teorias entram em oposição. De um lado, os que dizem que todo conhecimento vem mediante os sentidos. O outro grupo vai dizer que o conhecimento, desde sempre, está dentro de nós. E se a gente só pesar os argumentos, o argumento do segundo grupo parece ser mais pesado. Ou seja, aqueles que dizem que as ideias, desde sempre, estão lá dentro. Porque realmente o retângulo pensado não tem dimensão. Ele serve para qualquer retângulo. Seja porta, janela ou quadra de vôlei ou de futebol. O retângulo pensado, a ideia pensada, não está no espaço no tempo. Ao passo que aquilo que vem pelos sentidos está sempre ligado ao espaço do tempo. Se eu digo, eu estou olhando um retângulo, imediatamente eu tenho espaço e tempo. Tem comprimento e largura. Ao passo que se eu penso um retângulo, não. Ou seja, o segundo grupo começa a ter mais razão. E Platão, neste lugar do diálogo, Menon, ele vai, como frequentemente ele faz, ele depois de mostrar os argumentos dos dois lados, que como se anulam, ele em vez de fazer uma síntese, o que seria se desesperar num movimento dialético, tese, antítese, agora fazer uma síntese. Platão, muitas vezes, em vez de fazer uma síntese, ele faz uma, começa a contar um mito, faz uma narração. E neste lugar do diálogo Menon, sobre o qual nós estamos falando, Platão vai dizer, mas claro, as ideias estão desde sempre dentro de nós. Por quê? Porque antes de nós nascermos, a nossa alma existia numa estrela. A pré-existência da alma vai ser afirmada aqui nesse mito. A nossa alma existe antes de nós nascermos. E a alma está lá na estrela. E lá na estrela, a alma vê face a face as ideias. A ideia de cabra, a ideia de retângulo, a ideia de triângulo. E as ideias. E quando a alma é jogada no cárcere do corpo, Tossoma, Sema, o corpo como cárcere da alma, quando a alma é jogada no cárcere do corpo, quando a gente nasce, como que há um travamento? E nesse travamento, a alma se esquece de tudo aquilo que ela viu lá na estrela. A alma esquece todas as ideias que ela viu. E a gente nasce e, de repente, crescendo, desenvolvendo, a gente vai esbarrando na cabra, na vaca, no retângulo, no triângulo. E ao esbarrar na mesa retangular, esse é o ensejo, é a ocasião na qual a alma, então, relembra a ideia de mesa que ela viu lá na pré-existência, ela relembra o retângulo que ela viu e aquelas leis do retângulo, do ângulo e as outras leis geométricas que a alma viu e entendeu na pré-existência, ao esbarrar com a mesa real, elas vão sendo relembradas. Conhecer, para Platão, é, portanto, relembrar. O processo de recordar-se é o processo de conhecimento. Conhecer é se recordar daquilo que a gente viu, o que a alma viu, antes da nossa existência, lá na estrela. Anamnesis, recordação. Por isto é que a ideia de triângulo realmente não é algo que esteja no triângulo. E o retângulo não é esta mesa, ou aquela parede, ou esta porta. Não, a ideia de retângulo está fora do tempo e do lugar, ela é inextensa. Pode ter um centímetro, pode ter dez metros, pode ter um quilômetro. A ideia de retângulo é ideia. E é retângulo e se concretiza como retângulo. E Platão, agora, aqui, faz duas coisas que, hoje, nós podemos e devemos olhar separados, mas as duas funcionam sempre juntas. Ele faz uma teoria do conhecimento pela anamnesis, mas faz, ao mesmo tempo, uma ontologia. Por quê? Porque aquela cabra é cabra ontologicamente porque ela participa da ideia de cabra. Lá na estrela tem a ideia de cabra, a ideia de homem, a ideia de triângulo. E quando, agora, aqui, um ser é cabra, ele é cabra se e enquanto participa daquela ideia de cabra, a ideia é atemporal, eterna e está lá na estrela. E a ideia é uma só para todos os cabras. Nenhuma cabra esgota completamente a perfeição da cabra. E, por isso, cada cabra faz parte da ideia, participa da teoria da participação. Então, nós temos uma teoria do conhecimento pela recordação, anamnesis, entrosada junto com uma ontologia de participação, meteixia em grego. uma sustentando a outra. E esses dois mundos são estritamente separados. O homem que está aqui sentado não é a ideia de homem. A ideia de homem está lá na estrela. É uma só e homens têm muitos. Muitas cabras, muitos triângulos, muitos retângulos. a ideia é uma só. Este é o Platão dualista. O mundo das coisas e, bem separado, o mundo das ideias. As coisas são extensas, as ideias são inextensas. As coisas são individuais, a ideia universal. As coisas são temporais, estão sempre no tempo. As ideias são atemporais. Dois mais dois são sempre quatro. Em qualquer lugar do mundo. Por isso, o mundo das ideias e o mundo das coisas estão separados. Chorismos é o termo grego que diz ideias separadas. Só que as ideias ainda estão assim, muito numerosas. E Platão vai agora no diálogo chamado O Sofista, Sofistés. Platão vai agora organizar essa pluralidade das ideias. E vai dizer existe sim uma multiplicidade de ideias. Ele foi cutucado certamente pelos alunos dele, porque tem um lugar em que ele chega a perguntar será que Lodo precisa de uma ideia específica? porque nós já temos a ideia de terra, já temos a ideia de água. Lodo é mistura. Será que essa mistura que existe ali, existe Lodo, exige uma ideia separada de Lodo, que não é ideia nem de terra, nem de água? e Platão não responde neste lugar. Mas ele vai, no diálogo sofistas, ele vai organizar a pluralidade das ideias dizendo que tem, elas estão numa ordem piramidal e hierárquica. Elas estão organizadas hierarquicamente em forma de pirâmide. Tem, então, o ápice da pirâmide e desce. E à medida que a pirâmide se abre, há uma multiplicidade maior subsumida no ápice da pirâmide. O ápice da pirâmide abre e aí embaixo eu tenho a ideia da cabra, do retângulo, do triângulo, a ideia de homem. Mas quais são as ideias dos gêneros supremos? No diálogo sofistas, ele vai dizer que são dois pares de oposição e uma ideia suprema. O pá é mesmice e alteridade repouso e motumento. Tudo que é o mesmo não é o outro. O que é o outro não é o mesmo. O que é movimento é movimento, o que é repouso é repouso não é movimento. Só que toda mesmice é ser, toda alteridade é ser, todo repouso é ser, todo movimento é ser. Então eu tenho, Platão tem, uma ideia suprema do ser, do homem, e embaixo dela dois pares de opostos, alteridade, mesmice e alteridade, repouso e movimento, e ele diz que desses cinco conceitos supremos descem os outros conceitos, as outras ideias, e ficam organizadas em forma piramidal. E o ápice da pirâmide é Toon, o ser. Esta doutrina platônica vai acrescentar, para ele não ter dúvida nenhuma, que a realidade realmente real não é a realidade do mundo sensível, é o mundo das ideias. em grego, ontos on, o ser que realmente é ser, ou a realidade que é realmente real. É a das ideias, o mundo das ideias ou o mundo das coisas. E Platão vai duramente dizer a realidade realmente real é o mundo das ideias. E o mundo das coisas é o mundo das sombras. Nós participamos das ideias. e nós só conhecemos aquilo que está ocorrendo e a gente se lembra das ideias. É uma ontologia e uma teoria de conhecimento duramente, fortemente, dualistas. só que este mesmo Platão no diálogo cujo nome é Parmênides Parmênides é o filósofo em homenagem ao filósofo ele tem um diálogo ele, Platão escreveu um diálogo e neste diálogo que tem o título Parmênides em homenagem ao filósofo Platão refuta a teoria das ideias separadas. Ele refuta a teoria do conhecimento da mesma forma aliás como vai ser feito mais tarde por Aristóteles na metafísica. Aristóteles vai chamar isso de terceiro homem. Platão não usa o exemplo do homem mas o raciocínio é exatamente o mesmo. qual é o raciocínio qual é a objeção que derruba o mundo separado das ideias? A objeção é que se eu agora estou falando do homem que existe aqui e da ideia de homem se eu conheço não só a ideia mas conheço o homem eu preciso ter uma ideia da ideia e do homem. Então o homem 1 a ideia de homem o homem 2 o homem que está aqui existindo e este terceiro homem que está agora contemplando não só a ideia mas o homem existente é o terceiro homem e na hora que a gente pergunta esse terceiro homem como é que ele está conhecendo isso precisa um quarto homem que conheça os outros o 3, o 2 e o 1 e precisa o quinto o sexto que é de infinito com este argumento que eu formulei agora em forma aristotélica porque vem já na forma mais mais inteligível mais didática este argumento vai ser utilizado foi utilizado por Aristóteles posteriormente mas ele é inventado e usado por Platão ou seja Platão no diálogo Parmênides refuta Platão o dualismo que ele defendeu e que eu expus agora em muitos diálogos eu expus o Ménon esse dualismo vai ser duramente refutado como impossível ser pensado no diálogo Parmênides e Aristóteles vai retomar o argumento igual ao argumento já utilizado por Platão então de repente não tem dois mundos ou para ser mais exato não tem dois mundos separados o mundo das ideias não é separado ele entrou dentro do outro mundo eu vou dizer mas isso é Aristotelismo a tradição nos ensina que Aristóteles é aquele que pegou as ideias de Platão lá das alturas e trouxe para dentro das coisas certo só que não foi Aristóteles que fez isso primeiro quem primeiro fez isso foi o próprio Platão e está lá com todas as letras a argumentação no diálogo Parmênides e para não deixar barato Platão ainda diz que esse argumento está sendo feito contra os amigos das ideias oifiloiton ideon grego e está lá no diálogo Parmênides o argumento contra as ideias separadas e ele está dizendo que esse argumento é contra os amigos das ideias ou seja contra o Platão dualista isso provocou na história da filosofia tremendas repercussões e hoje existem sobre o Platão duas teorias que se na prática se opõem e por isso é importante que vocês saibam que são duas aproximações ou duas teorias uma teoria diz que Platão com a idade mudou de ideia e que o Platão velho está refutando o Platão jovem o Platão jovem é dualista o Platão velho é monista essa é uma teoria a outra teoria que foi levantada pela escola de Tübingen depois da segunda guerra mundial e entrou em muitos lugares do mundo ela é representada por Geiser e Kramer na Alemanha e depois vai para a Itália para a escola de Milão o Leone e veio para o Brasil principalmente pela mão do Padre Lima Vaz em Belo Horizonte que traduziu ou mandou traduzir o livro de Peruna Nuova Interpretazione de Platone em que está exposta aqui a teoria que se chama a teoria da doutrina não escrita doutrina não escrita isso em grego é agrafa dogmata dogma não é dogma e sim doutrina no plural é dogmata e agrafa de grafene alfabeto grafologia grafene é escrever agrafo é não escrita essa expressão agrafa dogmata já ocorre em Aristóteles e a maioria dos filósofos do século 1, 2, 3, 4 se refere a agrafa dogmata mas o mais importante deles é Aristóteles Aristóteles diz Platão na agrafa dogmata ensina que e eu sou contra por causa disso por causa daquilo só que a gente vai procurar em Platão e não encontra essa citação e Aristóteles fez uma citação de duas linhas três linhas quatro linhas mas não está em Platão e a gente hoje escaneou tudo e a doutrina não escrita está lá citada algumas vezes Aristóteles disse que essa doutrina se chama o diálogo peritu agatu sobre o bem o problema é que esse diálogo não existe a gente vai hoje lá nas obras completas de Platão e procura o diálogo sobre o bem e esse diálogo não existe a gente pega aquelas linhas de Aristóteles e não é um lugar são vários dezenas de lugares em que Aristóteles cita Platão e esse texto não se encontra na obra contemporânea que nós chamamos de Platão isso levou os autores da escola de Tübingen a dizer que existe um diálogo tremendamente importante com o título sobre o bem peritu agatu e que nunca foi publicado por que Platão como ele mesmo escreve na sétima carta Platão era de opinião que a doutrina central o núcleo nunca devia ser posto por escrito tinha que ser tradição verbal oral de mestre para discípulo que fica mestre para o seguinte discípulo e essas coisas bem importantes tem que ser secretas ou seja não podem ser postas por escrito agrafa dogmat e a escola de Frankfurt se senta então e tenta reconstituir por estas citações que existem já em Aristóteles mas principalmente em sextos empíricos que é o grande historiador sobre a antiguidade e encontra-se lá passagens de meia página uma página inteira que não estão em Platão e que seriam se a gente começa a juntar o quebra-cabeça um diálogo que Platão não queria que fosse escrito que as coisas bem importantes não podem ser escritas tem que ser transmitidas oralmente a doutrina não escrita e essa doutrina não escrita reconstituída pela escola de Tübingen é duramente monista ou seja nós temos certamente a exposição de um sistema dualista mas a escola de Tübingen vai dizer essa doutrina é para os de fora para os de dentro para os iniciados Platão é monista com isso nós temos duas interpretações de Platão uma dizendo que ele mudou de ideia a outra dizendo que de sempre Platão era dualista dualista para os de fora porque é mais fácil de entender agora para os iniciados ele era monista não mudou de ideia ele tinha essa ideia desde sempre tanto que ela aparece nos diálogos no Filebo aparece também nos sofistas resumindo nós temos hoje pelo conhecimento filológico que nós conseguimos nós temos certeza que existe na obra de Platão um esboço dualista existe na obra de Platão nos diálogos também a refutação dura do dualismo o diálogo sobre Armênides só que quando a gente pergunta se ele refuta o dualismo o que ele bota no lugar do dualismo bom esse monismo não está expresso claramente nos diálogos clássicos de Platão ele é insinuado no Filebo também nos sofistas mas ele nunca foi exposto como o dualismo foi exposto então tem duas teorias contemporâneas sobre isso uma diz que ele mudou de ideia se flagrou abandonou o dualismo isso é certo Platão ficou monista a outra teoria diz não Platão desde sempre muito cedo já fazia dualismo para os de fora e monismo para os de dentro uma doutrina esotérica e exotérica exotérica eu pronuncio errado para a gente entender com x depois de fora e esotérica com s depois de dentro e para nós isso hoje parece tão estranho porque hoje tudo que é importante a gente bota na internet se a gente quer saber uma coisa a gente vai procurar na internet se não está na internet perigo nem existir bom como é que era exatamente o oposto bom até os avós de vocês era o oposto os avós de vocês se eles eram vamos dizer de origem portuguesa localizados em Porto Alegre em Pelotas eles eram maçons e a maçonaria tinha segredos e só o mestre no trigésimo grau não sei qual é o grau é que sabia tudo e tinha um processo iniciático que a gente não podia falar e o maçom então quando encontrava o outro maçom fazia um sinal um aperto de mão diferente para dizer que olha eu sou maçom e tu também então a gente favorecia o irmão maçom são irmãos e na assinatura a gente bota aqueles três pontinhos que Dom Pedro II sempre botava na assinatura dele doutrina secreta da maçonaria bom eu não sou de origem portuguesa não morrei em Porto Alegre bom então tu és católico dos jesuítas aqui de Anicinos vão na biblioteca e peguem da estante a epítome societatis e eso e abrem na primeira página vocês vão ver está lá escrito adusum nostrorum tantum somente por uso dos nossos é segredo e até muitas décadas atrás a ratio studiorum dos jesuítas era pedagogia dos jesuítas era considerado documento confidencial nenhum estranho podia olhar aquilo eu sentia no bar então pode ser de origem de origem portuguesa maçom pode ser de origem católica a doutrina secreta até a geração dos nossos avós era usual a URT já existia primeiras décadas e no departamento de engenharia havia um professor dava aula normal mas foi na época em que se começou a trabalhar com um concreto armado e a construir os primeiros edifícios na rua da praia com cimento armado ferro e cimento só que ele não ensinava e um dia ele foi interpelado em aula os professores só ensinam a fazer casa terra sobrado mas nós queremos saber se concreto armado a gente já vê lá na roda praia já tem edifício de 3, 4 andares e o professor disse vocês estão brincando eu não vou dar para vocês de graça aquilo que dá dinheiro para o meu escritório e isso foi objeto um escândalo da universidade federal do Rio Grande do Sul e até hoje está lá documentado era segredo profissional o padre tinha um segredo profissional e o advogado tem um segredo profissional o médico tem um segredo profissional segredo não é não se bota tudo na internet e Platão certamente não botou bom vocês vão dizer mas e agora o monismo Platão o Platão correto é monista como é que eu faço essa descida Platão mesmo diz que tem uma dialética que sobe anabases e uma dialética que desce catabases eu tenho que dar pluralidade partindo da pluralidade chegar ao primeiro princípio e depois do primeiro princípio descendo voltar de novo para a pluralidade eu quero saber como é que a gente faz isso a subida é tudo bem a gente faz a subida como ele fez nos diálogos e quando chega lá no fim que parece que é dois mundos a gente refuta o serismos separado e diz é um princípio só tá torren o ser o on bom mas como é que eu desço esse é o problema e Platão fez uma tentativa e que ele publicou de descida e a tentativa foi o diálogo mais lido mais comentado na história da filosofia e que hoje ninguém lê que é o timeu o timeu é um diálogo monista em que a partir de um primeiro princípio Platão tenta deduzir a pluralidade das coisas existentes more geométrico a maneira dos geômetros então tem o todo a metade do todo metade a metade eu tenho outras relações geométricas e a partir das proporções geométricas Platão vai ao detalhe cada detalhe maior e ele então tenta a maneira dos geômetros fazer uma explicação da pluralidade do mundo inclusive do homem da alma das coisas que nós temos e evidentemente que ele não consegue o diálogo timeu é a primeira construção de uma dialética descendente de a partir do uno explicar a multiplicidade e que falhou isso vai falhar muitas vezes até hoje então a primeira grande tentativa de um sistema monista descendente falhou reparem que tem o caminho ascendente anábasis e o caminho dialética descendente a anábasis a gente mais ou menos faz até hoje a catábasis é muito difícil a maioria das filórias quebrou a cara o primeiro a quebrar a cara foi o próprio Platão e não numa doutrina não escrita num diálogo e portanto mesmo aqueles que combatem a doutrina não escrita tem que se ver com isso o metimeu é duramente monista e simplesmente não funciona não convence aquela o engendramento da multiplicidade por proporções geométricas não levou a nada o que que Aristóteles faz Aristóteles como todos sabem foi aluno de Platão ainda não sabe se for por oito nove ou dez ou onze anos por um longo período e ele depois de se sair da academia de Platão ele vai ser o preceptor do rei da Macedônia Alexandre então Alexandre o grande foi educado pela mão de Aristóteles e Aristóteles volta depois para Atenas e não vai para a academia reparem que Aristóteles teria todos os motivos para voltar para a academia de Platão ele não volta para a academia a academia continua a academia de Platão tem uma vigência ininterrupta por mais ou menos sete séculos então está lá Teufrasto aluno de Platão mas Aristóteles que era aluno não podia ir para a academia e ser um dos diretores da academia não ele vai fazer o liceu ambas as palavras designavam deuses academos da onde vem a academia de Platão e a palavra acadêmico contemporânea e o liceu Lycaion que vem do deus dos lobos lobo Lycos Aristóteles funda o liceu e nós geralmente entendemos Aristóteles como aquele que pegou o mundo separado das ideias e trouxe para dentro da realidade e nós sabemos de Aristóteles que como ele fez a refutação do forismos do mundo separado é o argumento do terceiro homem que eu expus antes sobre Aristóteles só que Aristóteles a gente até hoje Aristóteles está menos entendido do que o próprio Platão porque o Aristóteles sobre o qual a gente fala é o Aristóteles interpretado por Tomás de Aquino por Alberto Magno e Tomás de Aquino é o Aristóteles que entrou na tradução porque por estranho que pareça o platonismo nunca morreu na nossa civilização ocidental ele começa em Platão século IV antes de Cristo e vem fica em Atenas fica em Alexandria vai para Bizâncio está em Roma Plotino está em Roma o platonismo está presente e nunca esteve ausente na nossa tradição século XX é o lugar que ele está mais ausente o Aristotelismo é um fenômeno de curta duração naquela época quando Aristóteles morre os livros de Aristóteles são organizados mas não há uma escola aristotérica que continue pelos séculos o Aristotelismo vai ficar a religião de uma tribo árabe e essa tribo árabe que pega o Aristotelismo não como filosofia assim como religião é nômade e assim o Aristotelismo migra sai da Grécia sai do espaço mediterrâneo que é o espaço do Mar É Nostro e vai pela hoje Arábia Iraque a Índia e essa tribo árabe vai voltar e quando os árabes então no século XI século XII tem uma fantástica cultura e conquistaram todo o norte da África da Península Arábica vieram para o Egito hoje Líbano Síria entram no Egito e vão entrando pelo norte da África até o sul da Espanha os árabes são aristotélicos e além de ser aristotélicos eles tem o começo da medicina e tem outra coisa pela qual nós não podemos ser suficientemente gratos eles inventaram os números árabes se alguém tem dúvida sobre a grandeza disso procure multiplicar 48 multiplicar por 25 com números romanos em números árabes qualquer um faz procurem fazer em números romanos mesmo a multiplicação simples 14 multiplicado por 8 procurem fazer isso com números romanos eu não conheço ninguém que consiga e todos nós somos nesse aspecto fruto dos árabes e os árabes estão lá no sul da Espanha e trazem grandes filósofos aristotéricos alfarrábio todo mundo conhece alfarrado avicena averróis todos eles são aristotélicos e mais eles trazem os escritos em grego de Aristóteles a metafísica a ética a única coisa de Aristóteles que nunca saiu da cultura ocidental é a lógica os livros lógicos estranhamente ficaram e toda a lógica começa em Aristóteles que inventou e vem sem parar até os nossos dias até Frege inventar uma lógica mais potente mas os outros livros sumiram da nossa cultura do século 4º 3º antes de Cristo até o século 11 e 12 e quando esses estudantes árabes estão estudantes viajavam muito era a regra que a gente tinha que fazer um ou dois semestres numa outra universidade isso os professores faziam questão até quando eu estudei ainda era assim a universidade clássica não estuda tudo numa universidade a gente tem que passar um período numa outra universidade pra não ficar bitolado e os estudantes nesse vai e vem aparecem em Paris e mostram pra boa aventura pra Roberto Magno e Tomás de Aquino os livros de Aristóteles e eles mandam procurar em grego e de repente o Aristóteles é redescoberto o grande lógico não é apenas um lógico ele é um filósofo que escreveu uma metafísica uma ética uma estética livros sobre os animais este Aristóteles Tomás de Aquino manda chama tudo que tem de Aristóteles tem que vir pra Paris e ele pede pra um amigo dele traduzir do grego para o latim e assim surge a versão latina que até hoje a gente usa de Aristóteles e que nem senta correta porque foi feita lá no século XII agora aqui vai acontecer uma coisa nova voltemos para Aristóteles como é o Aristóteles legítimo não aquele Aristóteles que nos vem pela interpretação de Tomás de Aquino como era o Aristóteles lá esse Aristóteles lá foi aluno de Platão e desapareceu da tradução e o que nós hoje chamamos de Aristotelismo é Aristotelico Tomista não é Aristóteles a gente recomeçou a ler Aristóteles a sério no século XIX no século XX e mesmo assim só alguns a maioria de nós o que aprendeu com o nome de Aristotelismo é Aristotelico Tomista não Aristóteles o Aristóteles agora está sendo estudado de novo Aristóteles é um filósofo estranho ele é contra o mundo separado das ideias mas ele vai fazer uma filosofia que é renunciado direito se é monista ou se é dualista porque em todos os assuntos ele trabalha com uma dualidade mas por outro lado ele diz que essa dualidade só existe junto ou seja tem uma dualidade mas ela tem que estar juntas arte e potência tem que existir juntos substância e acidente tem que existir juntos a matéria e forma tem que existir juntos isso é o Aristotelismo clássico então pelo Aristotelismo clássico não existe substância sem acidente como em Tomás de Aquino não existe ato sem potência como em Tomás de Aquino nós vamos voltar a esse assunto e esse Aristotelismo verdadeiro no Aristóteles é uma coisa muito estranha porque ele é monista mas tem uma ênfase no dualismo que é tremendamente forte mas esse dualismo só existe dentro de um monismo porque os dois polos só existem juntos esse é o Aristóteles mas esse Aristóteles está lá em Atenas e depois a religião de uma tribo árabe desaparece de nosso horizonte o que fica no nosso horizonte o Aristotelismo o Platonismo o Platonismo então se desenvolve nós vamos encontrar escolas platônicas em Atenas em Alexandria no Egito e em Roma e Plotino vai ser a figura que está lá direcionando em Roma e nós temos os livros de Plotino tem uma dialética ascendente o conceito supremo uno e depois uma dialética descendente ele a partir do uno ele vai usar uma palavra que vai ser abusada logo depois ele vai dizer que tem emanações então do uno emana a multiplicidade como é que emana? a palavra emanar indica exatamente o que ela diz é um olho d'água no meio do campo é campo é terra de repente nasce emerge emana água e ao redor não tem é só ali emana quando é que veio? eu não sei eu tenho a pedra e de repente da pedra emana água assim a palavra emanar do uno emana a multiplicidade do uno emana o logos do logos emana a alma do mundo e da alma do mundo dentro da alma do mundo das almas das coisas e aí somos nós e reparem tem uma escadinha descendente o uno o logos que é a grande ideia das ideias a alma do mundo que é o logos que está dando vida para nós e essa alma do mundo tem dentro dela sub-almas sub-sistemas que é a nossa alma de cada um de nós nós somos produto da alma do mundo mas então temos em plotino claramente uma dialética ascendente e pelo menos a tentativa de uma dialética descendente isto é platonismo pós-platão é um sistema monista com claramente uma dialética ascendente e clara uma dialética descendente aquilo que platão pretendeu fazer no timeu e não conseguiu plotino está fazendo conseguiu ponta progação neste contexto na cidade de Milão vai ter alguém estudando muito plotino que se converte pro cristianismo e volta pra sua terra natal e vai ser bispo no norte da África chamado Agostinho Agostinho é o mais vigoroso pensador platônico neoplatônico deste período muito mais vigoroso que o próprio plotino muito mais e nós temos em Agostinho lido corretamente lido ao arrepio daquilo que está sendo feito no século XX Agostinho é um pensador duramente neoplatônico o sistema tem três etapas tem uma dialética ascendente e depois uma dialética descendente só que ele é cristão é a síntese cristã síntese entre religião cristã e neoplatonismo nessa síntese o ápice da pirâmide é Deus esse Deus é o unitrino ou seja a tríade tese antítese síntese já está no Deus que é o Uno e isso é longamente explorado no De Trinitat já na unidade ápice de todo o sistema tem a pluralidade do Pai Deus Filho Deus Pai Deus Filho Espírito Santo tese antítese síntese e este Deus deixa sair de si não por emanação mas por criação o mundo a pluralidade das coisas e neste mundo segunda etapa que foi criado por Deus o homem está lá nesse mundo e o homem pecou em Adão o homem pecou e a natureza então é uma natureza caída uma natureza que decaiu da graça de Deus da amizade com Deus da unidade com Deus por isso é que agora Deus para redimir essa natureza caída vai se encarnar e aí nós temos a terceira etapa o mundo redimido Deus criador a natureza criada e decaída dois três a natureza redimida o mundo redimido redemptos mundos e esta natureza redimida é de tal ordem que a gente volta a Deus esse retorno dos neoplatônicos insistem tanto em Santo Agostinho é duríssimo e certamente jamais seria subscrito por um teólogo do século XX ou por pouquíssimos Agostinho vai escrever com todas as letras que pela graça nós somos partícipes da natureza divina e a palavra partícipe aqui tem um sentido neoplatônico de participação e nenhum teólogo contemporâneo que eu conheça subscreveria essa frase que nós pela graça somos partidos da ideia da natureza de Deus ou seja nós somos Deus alguém diria isso? se alguém diz isso ele é condenado por panteísmo está lá em Santo Agostinho então tem um Deus criador como primeiro o ápice da pirâmide o segundo degrau em Plotino é o Logos aqui não é o Logos o Logos está lá dentro de Deus aqui é o mundo criado e caído e a terceira etapa em Agostinho é o mundo redimido e esse mundo redimido volta a Deus que é partícipe da essência de Deus então é circular daí então o pecado será a Félix culpa graças a Deus que houve o pecado porque aí Deus faz homem e nos dá mais ainda do que ele tinha dado essa concepção neoplatônica do cristianismo vai ser vigente por mais ou menos mil anos um pouquinho menos de mil anos vai ser dominante de Santo Agostinho até século XV mas já antes no século XII vai haver aquela revolução aristotérica que não é aristotérica é comista ou Alberto Magno se alguém disser havia um grupo na Universidade de Paris onde todos eram neoplatônicos todos eram augustinianos todos mas foi surgindo uma coisa nova e essa coisa nova que foi surgindo porque ele não sabe direito dizer onde começa fraquinho e ela vai se encorpando em Alberto Magno ela já está bem forte está mais e aqui extremamente forte e eles vão pegar o aristotelismo e utilizar o aristotelismo como arma e vai surgir o sistema aristotélico que é o que nós temos hoje no qual vocês todos foram educados e eu também neste sistema de repente nós voltamos a ter um dualismo porque o que vai acontecer no sistema atomista nós vamos ter o argumento para provar a existência de Deus e Deus vai ser posto lá fora Deus e Santo Agostinho está dentro eu procurei Deus em todos os lugares não encontrei aí de repente olhei para dentro e vi que ele todo o tempo estava lá eu estava procurando de bobo eu todo o tempo já estava com ele Santo Agostinho que diz que nós somos partícipes da natureza divina isso tudo acaba Deus é transcendente e aqui temos a imanência isso essa concepção vai fazer o que? vai reintroduzir o dualismo mas de uma forma diferente daquela que Aristóteles usava porque Aristóteles o Aristóteles é legítimo os dois opostos um precisa do outro e nunca existe um separado do outro ato e potência substância e acidente isso não existe em Aristóteles clássico os dois opolos se constituem imitamente Tomás de Aquino vai mexer nisso ele vai dizer que existe um ato sem potência uma substância sem acidente uma forma sem matéria e isso eu chamo de Deus então vai surgir um conceito de Deus que é totalmente diferente do conceito de mundo nós voltamos a um dualismo tá o que que vai agora na continuidade disso vai acontecer o dualismo vai ser levado adiante encontra o espírito original de Aristóteles alma e corpo mas não sabe como é o que que cola junta alma e corpo como é que junta a alma junta com o corpo a gente voltou aquele Platão dualista em que o corpo é cárcere da alma Roma Soma Sema em Platão isso está no Platão dualista e teria sido superado pelo neoplatonismo mas não foi e volta com Tomás de Aquino de sorte que nós temos Platão dualista que é refutado pelo Platão monista o Platão monista que no diálogo fimeu não dá certo tenta fazer um sistema descendente não consegue e a doutrina não escrita indica que ele queria fazer isso só que não diz como ele fez os que falam não são contra a doutrina não escrita vão dizer que ele mudou de ideia e não escreveu o sistema descendente Aristóteles tem a dualidade mas de tal maneira que nunca um dos lados exista sem o outro são absolutamente correlativos o Aristóteles clássico mas ele não é não dá para dizer se ele é dualista ou monista talvez daqui a 50 ou 100 anos a gente possa dizer mas hoje que nós estamos relendo Aristóteles original eu pelo menos não sei dizer para que lado ele pende mas mais para o lado monista dentro do monismo tem uma dualidade aí nós vemos entramos na nossa história e o seguinte grande pensador é Santo Agostinho em Santo Agostinho nós temos a unidade sistêmica dialética ascendente descendente completa só que a dialética descendente em Santo Agostinho ela é duramente cristã é o Deus criador a natureza criada o pecado do homem e a natureza redimida isso é cristianismo puro então não é mais filosofia grega isso é filosofia teologia católica só que hoje vão dizer que isso é panteísta porque no terceiro nível nós ficamos de novo partícipes da essência divina mas é um movimento só tem em Santo Agostinho dualismo? tem mas não aqui o dualismo em Santo Agostinho vai ser encontrado dentro da filosofia moral em que ele vai contrapor os sentimentos bons e a concupiscência sexo sexo para Agostinho é pecado qualquer sexo até entre casados até entre casados isso vai entrar na tradição cristã e vem até os contemporâneos isso vem da antiguidade dos maniqueus está completamente errado então nem vou discutir mas é o único lugar em que Santo Agostinho lamentavelmente assumiu um erro antigo e reforçou e esse erro vem até os nossos dias não é isso mas em Santo Agostinho está lá escrito é o único lugar em que ele é dualista não devia ser pelo sistema dele ele não devia ser dualista neste ponto ele é aí nós entramos na história da filosofia de Agostinho até o auge da Idade Média e continua um angostinismo mais ou menos fraco dependendo do autor e quando no século XII na Universidade de Paris Tomás de Aquino Roberto Magno vem os escritos de Aristóteles vindos na mão de estudantes que vinham de Toledo e de Granada vai haver uma renascença do aristotelismo mas um aristotelismo que não é o original vai ser profundamente transformado porque vai fazer um mundo dualista o deus de Tomás de Aquino é um deus dualista a alma de Tomás de Aquino é uma alma dualista a alma e corpo de Tomás de Aquino são opostos Agostinho vai dizer que há uma oposição entre sexo e outros sentimentos mas ele ele só errou aí na teoria ele não errou na teoria geral ele é dualista numa coisa lateral mas lamentavelmente até Agostinho foi quando vem Tomás de Aquino o cristianismo fica dualista e vai ficando dualista até hoje então quem hoje se diz cristão continua tributário de um dualismo então agora a pergunta vai ser é um dualismo em teoria do conhecimento ou é um dualismo em ontologia nós temos em Platão as duas coisas teoria do conhecimento e ontologia monismo e dualismo ele era dualista nas duas coisas e comunista nas duas coisas bom hoje no senso comum cristão católico e protestante e ortodoxo nós geralmente somos dualistas por causa de Tomás de Aquino e da recepção que nós tivemos de Aristóteles e o monismo vai ser considerado nessa nossa tradição como algo tremendamente pecaminoso herético contra a religião e os monistas vão ser duramente condenados Descartes que é dualista não é condenado mas por outros motivos mas Descartes é duramente dualista res cogitans e res extensos então ele é dualista como cristão que ele era ele pegou o erro mas ele foi condenado por outros motivos mas já Spinoza é monista e vai ser condenado pela religião judaica e quando os católicos acordam os católicos também vão botar Spinoza no índice dos livros proibidos Spinoza vai ser excomungado pela comunidade judaica de Amsterdam porque ele está apresentando um sistema monista ou se alguém quiser é panteísta ou panenteísta esse sistema Spinozista vai entrar fortemente em vários lugares mas principalmente na Alemanha da qual a gente sabe que ele entrou de sorte que Goethe nas memórias Wartung, Dichtung que são as memórias de Goethe Goethe vai dizer que a Alemanha do meu tempo toda ela é Spinozista todas as pessoas bem pensantes são Spinozistas ou seja eles são monistas como o próprio Goethe era para não cutucar a igreja protestante da qual ele era membro com vara muito curta ele vai ficar não sabe bem direito o que Goethe é mas geralmente os religiosos católicos e protestantes dizem que Goethe é um pagão grego e é pura verdade peguem a teologia o poema cosmológico de Goethe e vocês vão ver que Goethe num poema muito bonito vai dizer por que colocar Deus fora do mundo é o contrário Deus é o núcleo em torno do qual tudo gira e do qual tudo se desenvolve entre Kant é Goethe que nem Spinoza neoplatônico panenteísta no mínimo e logo depois dele vem Fichte influenciado por um lado por Spinoza por outro lado já por Goethe vem Schelling todos os sistemas de Schelling são assim vem Hegel todos os sistemas de Hegel os projetos iniciais e depois o sistema de Hegel é assim e depois de Hegel Marx então reparem que os sucessores do monismo hoje são no século XX os ainda marxistas que estão totalmente errados por outros motivos ou os hegelianos que não existem mais uma raça em extinção só de que o que nós temos hoje olhado por esse prisma histórico que eu estou apresentando é um dualismo que se perdeu e dentro desse dualismo se vocês perguntam agora a mim eu era dualista fui educado que nem vocês num dualismo e estudando 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 eu fui primeiro para Santo Agostinho e de Santo Agostinho fui para o mundo grego para as grandes filosofias para o idealismo alemão eu sou monista mas eu sou minoria total e se o Papa aqui aparecesse eu já estava condenado evidente assim como Spinoza foi condenado assim como Hegel foi condenado assim como Schellen foi condenado pelas igrejas protestantes eu seria Papa Católica provavelmente mas pelas protestantes também e pela judaica também então o que que é isso esse monismo hoje não existe mais esse monismo sim mas não é sob a forma de filosofia vocês tem monismo quando vocês saem daqui vão para o departamento de física para o departamento de química lá vocês são tem monismos só que eles vão dizer com muito orgulho olha esse Deus de vocês não existe eu sou materialista tudo é matéria tudo bem quem diz tudo é matéria está sendo monista e esse monismo é muito parecido com aquele como eu que diz tudo é ideia tudo é espírito é a mesma coisa e na hora que a gente diz tudo é matéria ou a gente diz tudo é espírito é a mesma coisa só que um entra por um lado e o outro entra pela outra o materialista vai ter dificuldade em explicar o pensamento o idealista vai ter dificuldade de explicar como é que a pedra não está pensando só isso a dificuldade passa de um lado para o outro existe a dificuldade nos dois lados e o monista materialista ou monista idealista estão muito mais perto estão muito mais irmãos do que o monista e o dualista e o que nós na nossa educação recebemos e na nossa tradição continuamos vivendo é o dualismo corpo e alma então se alguém conta para vocês que depois da morte a alma morre o homem morre e a alma existe sem o corpo então aí a alma faz o que? ah não a alma agora tem que ficar sentada na beira de uma nuvem jogando pôquer com São Pedro até o dia da ressurreição final bom tirando a nuvem tirando o pôquer tirando São Pedro é mais ou menos isso que a gente aprendeu o dualismo permite isso o materialista lá do departamento de físico vai dizer morreu o homem morreu e a alma a alma é a organização do corpo e a alma volta bom aí entra numa outra discussão que é o eterno momento presente porque a ideia não acabou a ideia continua aqui então eu me considero imortal atemporal eterno partícipe da essência divina bom com isso eu já tenho cinco comunhões mas eu não sou vamos dizer dualista estão sentindo? eu não estou nem recuando para um aristotelismo básico eu estou defendendo agora para vocês uma teoria neoplatônica no mesmo espírito que Platão no diálogo que a gente não conhece escreveu mas pela reconstrução da escola de Tübingen Peito Agatu no mesmo espírito que Santo Agostinho lido no original contra a interpretação que vai ser dada por Boaventura Roberto Magno e Tomás de Aquino e portanto contra a tradição dos últimos 600 anos já vem antes Tomás de Aquino isso mas no mínimo dos últimos 500 anos e estou sendo colocado fora pelas minhas palavras da tradição ortodoxa católica protestante judaica e islâmica todas então se eu quisesse agora principalmente os islâmicos que hoje estão muito afiados eu jogaria uma bomba em seguida não é nada disso quem é que concordaria comigo e dizer afinal tem alguém com bom senso um físico materialista um evolucionista que diz que tudo vem de uma de um átomo original de um Big Bang inicial esses físicos que trabalham o Big Bang iam concordar comigo graças a Deus tem um filósofo dizendo isso então eu estou dizendo em termos de filosofia e a partir da tradução filosófica Platão Aristóteles Tomás de Aquino Agostinho Tomás de Aquino eu estou defendendo aquilo que hoje é defendido pelos grandes físicos todos foi defendido por Einstein foi defendido por Boa foi defendido é defendido hoje pelos contemporâneos como é o nome de nós quem traduziu o português um físico um físico agora um grande físico americano que a Emissinos traduziu em português Smollin Smollin né Smollin Smollin exatamente isso que ele iria defender esse livro foi traduzido aqui agora o problema é que todas as grandes religiões condenam não só o catolicismo catolicismo protestantismo judaísmo islamismo porque todas elas vem de uma estrutura dualista que foi colocada não só na ética como Angostinho foi colocada em tudo e qual é o a mudança o lugar a chave como filósofo a gente tem que saber isso o microscópio agora mostra o lugar em que o erro na minha opinião começou quando a gente diz que existe ato sem potência substância sem acidente aí começa o erro o velho Aristóteles original não disse isso Aristóteles na tradição interpretação tomista diz isso se ele não diz eu Tomás de Aquino digo e isso vem nos influenciando há 500 anos e quem discorda disso percebe não chega pra lá então quando na universidade de Iena estava sendo lecionado isso por jovens protestantes que vinham de um seminário protestante em Tübingen os bispos começaram a se arrepiar e deram chega pra lá então por isso ele não consegue cátedra em lugar nenhum Hegel descobre que o jeito é escrever tão complicado que ninguém consiga ler aí os bispos não entendem nada aí mesmo não conseguem condenar e isso vai se prolongar até que um dia alguém compre a briga e vão brigar de frente mas eu vou brigar pelo outro lado porque eu não sou idealista vai ser a grande revolução operária vai ser Karl Marx materialismo materialismo total ou idealismo total é a mesma coisa o problema é o dualismo e o gozado é que um bom marxista sendo brasileiro ou russo ele volta pro dualismo porque ele não devia pela filosofia subjacente ele não é marxista porque ele volta a ter dualismo então o comunismo e o marco capitalismo em Marx o capitalismo se desenvolve para se tornar comunista no comunismo depois de Stalin depois de Stalin o proletário não é capitalista e vai esmagar de eliminar o capital e aí temos a pureza do proletariado é dualista de sorte que retomando para encerrar e partir para uma discussão porque eu cutuquei vocês todos e a mim mesmo com uma vara e vamos dizer se foi curto ou não em Platão nós temos claramente uma doutrina dualista nos diálogos nós temos claramente uma hierarquização das ideias dos sofistas repouso o movimento alter e mesmo isso alteridade o ser dois nós temos em Platão a refutação do florismos no diálogo sofista o postulado de que ele alguém faça um sistema monista que ele tenta fazer no timeu e não consegue e tenta fazer no filebo e consegue metzo-metzo e que tenta fazer o diálogo não escrito perito-agatua Aristóteles tem uma filosofia muito parecida com a de Platão mas nunca separa os dois polos Aristóteles clássico e ele não entra na nossa tradição religião de uma tribo árabe quem está na nossa tradição é Santo Agostinho Santo Agostinho tem dialética ascendente tem Deus criador e Deus é unitrino trindade tem a criação o homem que peca e tem a natureza redimida o homem homo redemptus Jesus Cristo que é ao mesmo tempo Deus e homem e nós somos partícipes da essência divina isso entra no cristianismo mas o cristianismo mais e mais praticando dualista em Tomás de Aquino fica bem claro eles recebem Aristóteles mas não pegam o correto eles separam a atipotência separam substâncias acidentes e esse aristotelismo dualista entra com o nome de filosofia aristotérico tomista no século 12 e no século 19 se é declarado filosofia oficial da igreja católica e até 1950 60 era proibido numa escola católica lecionar outra coisa então se eu agora retroajo no tempo eu com 20 anos ou 25 anos quando eu disse isso eu estava fora da igreja católica só que eu tirei as consequências e hoje são muito são todos muito amáveis muito aleijados com cabeça muito boa estão me deixando falar aqui e antes da entrada o reitor estava ali me cumprimentando mas se ele ouve o que eu estou dizendo aqui ele vai dizer bom sendo lima lamentavelmente há muito tempo tem essa doença mental ou se não é doença é um erro de todo jeito ele não pode subscrever e não quer subscrever acredito que não é assim e eu vou dizer de todos os clássicos contemporâneos cristãos católicos protestantes duramente dualistas e o dualismo está errado refutado pelo próprio Platão onde? no diálogo parmênides sabe que o lugar para a gente a gente se instigar e verificar se está certo ou está errado é o diálogo parmênides que é muito difícil de ler ele é complexo é uma árvore com várias hipóteses sub-hipóteses e ele vai refutando uma por uma quem quiser ler o parmênides leia com um bom comentário existem vários bons comentários esta é a diferença entre monismo e dualismo o patrão monista sim é dualista na minha opinião para os de fora doutrina para os de fora na doutrina para os de dentro ele é monista ou então se alguém não aceita isso Platão era dualista se converteu se corrigiu e ficou monista certo é o Platão monista muito obrigado pela atenção vamos fazer uma pausa ou vamos começar a discussão como é que prefere eu tenho aqui até as 5 as 5 vem alguém eu não sei o que vocês preferem até consultaria vocês para saber se a gente faz um intervalo ou logo debatemos de repente fazemos o debate logo a gente tem as questões mais presentes e se eventualmente alguém precisar sair sai e volta o que vocês acham pode ser? tá então a gente continua tanto assim como está sendo gravado também e o pessoal está assistindo via online então eu acho que é melhor que a gente continue então bem Sene eu já aproveito deixa já que estou com a palavra e ligado o microfone a relação abriu esse microfone eu apertei aqui está ligado tem a luzinha tem a luzinha qual é a relação entre a a doutrina não escrita essa descoberta dessa escola de Tibbingen né e com o Platão monista ou seja a descoberta do do Platão monista foi em função dessa dessa nova descoberta e estudos das doutrinas não escritas ou não qual é essa relação que tem propriamente entre uma e outra ou seja com isso que veio à tona então o Platão monista com essa as doutrinas não escritas ou não vocês estão percebendo na própria carne que o assunto de hoje toca profundamente as nossas convicções religiosas filosóficas a nossa postura dentro do mundo e evidentemente isso tocou as interpretações de Platão então quando a gente fala de Platão hoje Platão Platão são aqueles volumes que a gente tem que são os diálogos depois tem algumas cartas e acabou Platão Platão é aquilo que está lá quando a gente lê esse Platão que está lá desde a Renascença desde que Fittino em Florença começa a tradução de Platão todo mundo sente que Platão é dualista mas de repente tem um Platão que critica e critica reparem a expressão os amigos das ideias oi filo em torno de on e aí vem uma refutação que é aristotélica e refuta as ideias separadas bom isso de repente está na mão da gente é uma batata quente afinal qual é o Platão legítimo é o Platão dualista que está lá claro na maioria dos diálogos ou é o Platão monista que vai fazer a crítica no diálogo parmênides e vai fazer a crítica se referindo aos amigos das ideias e refuto os amigos das ideias estão errados bom até hoje a ideia comum é que tem um Platão e de repente ele se convence que aquilo está errado e muda de opinião essa era a doutrina usual até durante a segunda guerra mundial mas meio chata porque então tudo o resto que tem de Platão e de repente ele muda de ideia e o Platão correto praticamente não escreveu nada quer dizer tentou timeu mas o timeu pela geometria não dá para fazer isso bom aí ele estava no mal estar com relação a Platão tem Platão aí ele se converteu o Bico estava errado e aí não escreveu nada um pouco o pouco ele escreveu errado isso é chato até que o pessoal do ponto de vista filológico começou a trabalhar essas citações de Platão duramente monistas que estão lá em Aristóteles em um diálogo que não está no elenco onde é que está o diálogo perito o Agatú não existe esse diálogo mas Aristóteles cita será que Aristóteles não sabe mais do que nós bom aí a escola de Trubignan vai sentar e vai dizer não tem que haver e eles começaram a fazer um trabalho duramente filológico quais são os lugares que Platão é citado e essas citações não constam de nenhum diálogo platônico e juntaram isso e organizaram isso de uma forma mais ou menos coerente com o começo meio e fim aí surge a doutrina não escrita e muita gente vai dizer que não eu só fico Platão clássico quem fica com o Platão clássico tem que dizer que ele se refutou mudou de ideia escreveu o timeu que está errado e nós vamos o Platão monista não existe quer dizer não nos escreveu nada eu prefiro a escola de Trubignan que descobriu uma coisa diferente para os de fora ele apresenta uma doutrina dualista e a doutrina correta para os de dentro e eles se baseiam naquilo que Platão escreve na sétima carta aquilo que é o núcleo duro da doutrina não deve ser posto por escrito como Aristóteles fala da doutrina não escrita agrapa dogmata como Aristóteles cita textos que não existem nos diálogos a doutrina não escrita existe e o Platão monista existe pode-se criticar se esse pedacinho está dentro se essa ordem mas isso não dá para negar na minha opinião e eu prefiro essa versão o pessoal que aluno meu que foi estudar na França Platão volta com a ideia que ele mudou de ideia não existe doutrina não escrita aqui no Brasil por influência do Lima Vaz a maioria aceita doutrina não escrita então para os de fora eu dou uma interpretação monista olha que tem corpo e alma fica lá sem problema se alguém está dentro está estudando e vai adiante vou dizer olha é uma coisa só mas afinal é corpo e alma é uma coisa só isso é difícil de entender difícil de viver e é contra o senso comum o nosso senso comum vem de verdade média e é contra as grandes religiões interpretadas da maneira contemporânea a maneira que elas desde 1200 são interpretadas agora você vai dizer mas e antes antes Santo Agostinho não é assim Santo Agostinho tem um dualismo só na moral moral sexual o resto ele é monista e tu tens outros exemplos os grandes pensadores todos daquela época ficaram com suspeita de planteísmo vou dar um exemplo só do ano mil mil e poucos que é Johannes Cotus e Iugena um autor que pouca gente conhece tem que ler em latim mesmo que eu saiba não existe tradução é um dos grandes pensadores que faz a ponte entre Santo Agostinho e a Idade Média Alta século XII no Leão Scotus Iugena Iugena significa oriundo da Irlanda então é um autor que viveu no século no ano 1000 e que no ano 1000 ocorreu uma coisa muito estranha na Europa porque o Império Romano Cristão entrou em colapso assim como a União Soviética entrou em colapso nós vocês assistiram eu também a União Soviética entrou em colapso sumiu e agora o Putin está tentando botar a Rússia como potência de novo mas a União Soviética que era aquela coisa gigantesca durante décadas de Guerra Fria desmanchou sozinho o Império Romano se desmanchou sem inimigo externo e ninguém sabe até hoje porquê agora a gente sabe perfeitamente que o Império Romano entrou em colapso o mato tomou conta daquilo que eram estradas mosteiras e o Império Romano na Europa vai ser recristianizada por monges oriundos da longínqua Irlanda e Escócia então são monges irlandeses e escoceses que vão fundar a Universidade de Paris então eles vêm recristianizar o machado numa mão e a cruz na outra a cruz porque são monges cristãos e o machado que é o mato cresceu onde antes havia o Império Romano agora é mato cheio de selvagens germânicos eu não sou visigoro vocês não sei dependendo do lugar vocês são alguma coisa assim bárbaros e nós vamos ser recristianizados pelos monges neste período tem um monge irlandês eriúgina Johannes Scotus Scotus escocês eriúgina vindo da Irlanda um monge escocês vindo da Irlanda o originário da Irlanda vem nos trazer o cristianismo no ano mil mil e poucos esse no ano mil vai ser condenado pelo Papa por que panteísta se tu vai examinar o Johannes Scotus eriúgina tu vai dizer como é Santo Agostinho puro por que o Papa não condenou Santo Agostinho eu também não sei mas isso não se passa só com Scotus eriúgina isso é geral e aí tu repara como vai surgindo de um alismo forte eu sei que estou agredindo vocês não é pelo prazer de agredir é porque isso é uma realidade na história da nossa cultura não quero que vocês façam uma adesão quero que vocês leiam leiam Platão agora é uma é uma agressão pra mim foi onde eu tinha vinte e poucos anos eu fui estudando o problema que é assim e você diz mas tem outro argumento tem um outro argumento agora falando de vinte e poucos anos eu tinha uma coisa um problema insolúvel porque o Deus Santo Tomás de Aquino é um Deus que é ato puro não tem potência e o Deus de Tomás de Aquino decide criar um mundo livremente mas espera se ele é ato puro e pura necessidade como é que ele pode criar um mundo? o Deus que cria o mundo e o Deus que não cria o mundo não é a mesma substância? é não tem acidente? não então o ato que Deus se decide de criar o mundo é necessário que nem Deus ou não é necessário? se é necessário o mundo é necessário e a gente tem uma nação necessária e neoplatônica necessária no princípio que nem espinosa se ele cria o mundo o Deus foi diferente esse problema um neotomista contemporâneo não consegue resolver problema insolúvel no neotomismo contemporâneo o Deus que decide criar o mundo e o Deus que decide eu não vou criar são dois deuses diferentes se é o mesmo ele não pode decidir é mais um argumento para mostrar a fragilidade dessa posição é só